E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui nesse vídeo a continuação da montagem desse PC aqui, que era um PC de servidor. Na realidade vai ser pré-edição de vídeo, tá? A plataforma é de servidor. No caso, a gente vai conferir hoje os testes em jogos, ou seja, a gente vai ver como que ele se comporta em jogos. Inclusive, a gente já fez a montagem, já testei, a temperatura dele tá ok. E esse PC aqui, mais uma vez, eu montei não pra ser custo-benefício, não pra ser baratinho, mas pra me entregar o máximo de performance possível, principalmente... Caramba, tá difícil só isso aqui, velho. Principalmente pra edição de vídeo, que era o que eu queria nele, né? Pra editar vídeo. Então, coloquei uma placa de vídeo bacana, coloquei uma 2080 Super aqui, tem um zinho de 12 núcleos. E inclusive, esse zinho de 12 núcleos aqui, ele é baratinho, cara, por incrível que pareça. Eu vou tirar aqui... Peraí, cara, tá complicado assim, velho. Vou precisar de uma chave pra tirar aqui do lado. Então, ok, a gente já pode conferir o hardware aqui do PC, certo? E hoje, como muitas pessoas me pediram, assim, muitas, muitas pessoas me pediram no vídeo de ontem, pra fazer um teste em jogos com esse carinha aqui. E é exatamente isso que a gente vai conferir. Então tá aí, PC muito bacana, muito show. Também tem 32GB de memória RAM, o Ryzen Mode que a gente colocou, certo? E é isso. Então, vamos ver o que esse PC vai entregar pra gente em jogos. Por mais que a finalidade dele não seja essa, né? Edição de vídeo, no caso. Enfim, toma pro vídeo, espero que vocês gostem, vão ver o que ele entrega em jogos. E outra coisa, eu também quero falar o preço dele hoje. Tá? Isso é muito interessante. O preço dele, por mais que tenha uma peça ou outra, por exemplo, a placa de vídeo, você não acha mais pra comprar. Mas, se você achar o que tiver, vai ser cotado o preço atual, tá? Obviamente, depois dos testes. Então, vai pro vídeo, espero que vocês gostem. Espero muito seu like aí embaixo. É muito importante. Se inscreve no canal também, caso você não seja inscrito. Vamos lá ver o que esse PC entrega pra gente. Então, pessoal, vamos começar os testes aqui. Chega de enrolação, já vamos direto aqui pro NEO que interessa. Coloquei o CSGO, galera, tava pedindo bastante. É um jogo competitivo. A gente vai testar jogos em Full HD, opa, jogos em Full HD em 4K também, certo? Eu fiz aqui uma alteração de resolução pra alterar pra ficar em 4K depois. No caso aqui, ele está em Full HD agora, tudo no baixo, certo? E renderização multinuclear ativada, que no caso ajuda em desempenho. Bom, é isso aí. Ele tá na casa dos 250, 300 quadros, às vezes vai pra baixo, às vezes vai pra cima. E é isso aí. É importante notar aqui também, e é interessante isso, que tanto a placa de vídeo como o processador, pode chegar até mais perto pra mostrar pro pessoal aqui, um tá em 12%, o outro tá em 30%. Ou seja, os dois estão quase não utilizando. Mas, Bruno, por que que tá em 200 quadros por segundo, 300, sendo que poderia estar mais, sendo que os dois estão com sobra e tal? É aqui que acontece a mágica. Por quê? O processador, ele não tem clock suficiente também, não tem instruções suficientes pra poder levar a placa de vídeo numa situação de mais estresse. Ou seja, ele não consegue levar essa placa de vídeo aqui, ele fica meio dormindo ali também. Mas ele não deixa de ser ruim, é um ótimo processador, principalmente pra placa de vídeo. Principalmente pra edição. Enfim, então vamos partir agora pra um 4K aqui pra ver como é que se sai. E agora, pessoal, eu coloquei em 4K aqui... Eita, nós! Começou assim já. Coloquei em 4K aqui agora e não mudou absolutamente nada, a não ser o uso da placa de vídeo. Enfim, ó, a placa de vídeo ficou aqui, pode chegar mais perto até, ficou em 80% aqui. Só que os quadros por segundo ficou em, cara, a mesma coisa, 300, por aí mais ou menos, tá? Então, ficou a mesma coisa, não mudou nada, tá? E, enfim. Então, no caso, em Full HD que ficou melhor nessa situação. E acho que pra esse processador também, fica mais interessante em Full HD. Vamos partir pra um outro jogo. Pessoal, então, mais um game aqui, Cyberpunk 2077. Esse jogo aqui é mundo aberto, mas é muitíssimo pesado e também mal otimizado. Como é que ele sai aqui na nossa máquina, hein? Então, olha só, coloquei o Full HD também no alto, certo? Preset High, alto. Olha aí, ó. Tá na casa dos seus 70 quadros. Estamos aqui em Night City, né? Cidade da noite. Ou cidade noturna, tanto faz. E tá rodando em 70 quadros. Será que dá pra roubar aqui do carro da polícia? Vamos ver. Eita, nós. Lascou. É isso aí. Tá rodando em 60 quadros, 70 quadros. Agora a placa de vídeo tá utilizando 70% de uso, mais ou menos, ali. Mais ou menos, não. Tá utilizando 70%. Processador também tá 60%, 70%. Esse é um jogo que, em jogos de mundo aberto, que requer um processador um pouco mais avançado, eles pesam, sim. É isso aí, cara. Engraçado, cara. Eu não consigo roubar os carros, né? Mas foi só eu falar? Como assim? Esse carro é da hora, mano. Esse aí é o carro ícone do jogo, né? Mas o gráfico tá bonito, hein? Esse gráfico tá muito bacana. Tá rodando muito bem. Tá utilizando 12 GB de memória RAM. Parece que deu uma otimizada o jogo aqui, em questão de bugs. Ou não sei. Acho que não. Mas é isso aí. Então, vamos partir pra outro game. Full HD tá muito bem. E acho que em 4K ele não vai mudar nada. Pra ser bem sincero com vocês, galera. Então é isso aí, Cyberpunk. O jogo tá bonito mesmo. Ray Tracing, tudo ligado. Ó, a placa 100% agora. E é isso aí. Tá a 80 quadros. Outro game pesadão aqui. Call of Duty Warzone. Não pode deixar de testar. E aqui nesse jogo a gente colocou mesmo o que poderia. A gente colocou aqui 4K de resolução. Ou seja, a resolução de renderização. Pode chegar mais perto pra mostrar pro pessoal. 4K. Aqui tudo no Ultra. Ray Tracing ligado. O DLCS também ligado. Tudo uma beleza. Coisa linda demais, tá? E também o uso de VRAM tá em 6.6 de 8 GB. Certo? E o jogo tá desse jeito aí, galera. Tá? Na casa são 113, 110 quadros por segundo, mais ou menos. E tá bonito o jogo. Tá muito bonito. A placa de vídeo, mais uma vez, tá acontecendo exatamente o que tava acontecendo no CSGO, tá? A placa de vídeo tava 60%, mas... Não tava mais que isso por causa do processador que não consegue levar ela pra um outro nível. Mas tá bacana, tá legal. Não é tão bem aproveitado assim em jogos. Cara. PC de edição aqui tá top. Será que vai? Opa. O louco pegou ainda no cara? Não acredito. Então é isso, galera. O Arizona tá rodando muitíssimo bem. Daqui a pouco eu vou tomar um tiro que não sei nem de onde veio. Mas é isso aí. Então vamos partir pra outro game. Então, pessoal, mais um game aqui icônico. GTA V. Gráfico muito bonito. E, bom, olha só o que tá acontecendo aqui. 70 quadros por segundo. O jogo está em Full HD no Ultra. E o gráfico tá interessantíssimo. Tá muito bom. A qualidade das sombras e tal tá bem legal. E tá rodando muito bem. 70 quadros. O frame time tá liso do liso. Por mais que a gente tenha aqui um processador que não aproveita muito bem a placa de vídeo. Tá muito bacana. Ó, 50 graus a placa de vídeo e 44 o processador. Tá aceitável demais isso aqui. Tá bem aceitável. GTA V aí também tá rodando muito bem no nosso PC de edição de vídeos. Não é pra jogar, hein, editor? Só pra ver o jogo rodando aqui. Mas não é pra fazer isso aí, não. Então, é isso daí. Pra finalizar, então, aqui na nossa lista Fortnite. Jogo competitivo também. A galera gosta e etc. E por que que tão me atirando aqui? Quem que tá me atirando? Eu não faço a mínima ideia de quem tá me atirando. Eita, nóis. Coloquei o jogo em Full HD no desempenho Alpha no DLCS, no caso, né? Eita, nóis. Já era. Já era, já era. E tá em Full HD, cara. Tá rodando em o quê? 390 quadros. Tá bom. Ah, não. Tô sem bala. Já era pra mim. Ou não, né? Então, é isso daí. Tá rodando... Agora tá rodando 230, mais ou menos. E, cara, os caras continuam atirando mesmo. Engraçado também, mais uma vez. Placa de vídeo e processador estão bem folgadaços. Bem folgadaços mesmo. Temperatura também tá ok. Vixi. Tá sossegado isso aqui. Ó os caras lá. Deve estar atirando em alguém agora. Que não é eu. Então, pessoal. É isso daí, o Fortnite. Vamos partir pra conclusão agora. Tá ok, pessoal. Finalizamos os testes aqui do PC de edição agora, que vai ser, né? E eu fiz a soma de alguns produtos ali, né? E tal. Na realidade do PC. E estima-se mais ou menos de 10 a 12 mil reais com a placa de vídeo, tá? A gente achou a RTX 2080 Super usada no mercado livre por 7.300 reais. Tá no preço. Tá no preço. Tá no preço. No preço de mercado de hoje, né? Claro. E 12 mil mais ou menos, cara. Esse PC aí. Tirar a placa de vídeo vai pra uns 2,5. Mais ou menos. Por conta dos fãs e tal, né? Os fãs também são caros pra caramba. Esses aí. O gabinete também é um pouco mais especial. E é isso daí, tá? Só pra ter como base. Esse aqui. É claro que você pode customizar do jeito que você quiser, né? Enfim. Mas a base dele que é o Zion e também a placa-mãe tá perfeita, cara. Tá, sei lá. Custa 700 reais os dois. Então tá ótimo. Então é isso daí. Então agora é só finalizar o vídeo e... Boa. Então pessoal, depois que a gente viu ali a conclusão. Na realidade, essa é a conclusão, né? A gente viu ali os testes em jogos. E vocês queriam um vídeo específico próprio pra isso, certo? E uma outra coisa é que não se acha essa placa de vídeo aqui no mercado hoje. A gente contou ali quanto ficaria esse PC ficar na casa dos 10 a 12 mil reais, mais ou menos. É um valor muito alto por conta da placa de vídeo, tá? Mas a RTX 2080 Super hoje, acabou ela. Não tem mais. Só usada. E se tiver nova, só, sei lá, cara. Se a loja guardar. É difícil isso, né? No lugar dela, é interessante você optar por essa daqui, que é um pouco mais barata. E ela entrega basicamente o mesmo desempenho. A diferença é bem pequena. Pode chegar mais perto pra mostrar aqui, hein? Que é a RTX 3060, tá? Ela basicamente tem uma diferença pouca, né? Da 2080 Super. E ela entrega um desempenho muito legal também. Já tem 12GB de VRAM, etc. G36. É isso, tá? Então é um PCzinho muito bacana. Combinado com essezinho aqui. Ficou top demais, tá? Vou deixar o link de algumas peças até desse kit aqui na descrição. Pra você, se quiser acabar comprando e tudo mais. E é isso aí, cara. Eu agradeço também a sugestão de vídeo. Vocês que pediram demais testes de jogos aí nesse PC. Então a gente acabou trazendo tanto em 4K, como também em Full HD. Alternando ali um jogo ou outro, tá? E rodou todos os jogos muitíssimo bem. E não é de se esperar, né? 12 núcleos e uma placa de vídeo dessa. Enfim. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Lembrando que o nosso curso de montagem já está com 20% de desconto. Eu vou deixar o link do curso na descrição. E o cupom é PROFESSORES20, tá? Então, você vai ter acesso a todos os módulos lá. Tanto a montagem de PC, escolha de peças, etc. Tá? Link no curso na descrição. É isso aí. Nos vemos no próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço. E até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho